O segredo está nos afetos e os alunos do projeto Arco Maior sentem-no e é por isso que não faltam às aulas, pelo menos não tanto, nem de perto como era costume. Desde setembro de 2013 que as parcerias entre a Universidade Católica, a Santa Casa da Misericórdia do Porto e algumas associações locais e o Ministério da Educação conseguiram levar às salas 20 jovens do Porto que desistiram da escolaridade obrigatória ou que o ensino rejeitou. O Porto tem muitos jovens nesta situação e precisa muito que haja pessoas que se dediquem a este segmento da população que fica abandonado, que as escolas abandonam, eles abandonam as escolas, as escolas também os abandonam e há aqui um esforço que se tem que fazer, são muitas centenas, todos os anos ficam sem qualquer acompanhamento e sem possibilidade de acesso ao emprego. Alguns andaram 9 anos na escola e não sabem ler. Eu também me pergunto como é que é possível. Isto é quase uma certidão de óbito ao sistema escolar. As três Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Porto sinalizaram este ano letivo 198 novos casos de abandono escolar. Ninguém me dava a escola por eu ter um rótulo, digamos assim. Pronto. Coisas que eu não quero falar, não quero expor. Os professores são diferentes aqui, como já disse, mais compreensíveis, sei lá, puxam mais por nós. Na escola pública nunca há esse tipo de coisa, geralmente. O sucesso do Arco Maior deverá fazer com que tenha novas instalações e seja replicado na zona oriental da cidade. O sucesso deste projeto vai justificar também continuar, por isso a Santa Casa associa-se e decidiu encontrar instalações com caráter mais definitivo para poder ser a casa deste projeto e para que este projeto se possa desenvolver com uma certa regularidade e acima de tudo também algum planeamento e tranquilidade na sua execução. O projeto Arco Maior tem uma dinâmica que cativa os jovens pela ternura de pequenos gestos. Telefonam-lhes se faltam, perguntam como correu o dia antes que saiam, se gostaram, se algo correu mal. Dão-lhes o tempo que ninguém lhes deu na escola pública. Aplaudes. Fica na hora. Bajando. Obrigado.